O primeiro laboratório privado para ensaios de baterias de carros elétricos do Brasil vai ser instalado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, dentro do campus do Inmetro. Ele também é o primeiro da América Latina a estabelecer requisitos para veículos híbridos e elétricos. O memorando de entendimento para o início do projeto foi assinado no fim de agosto e o contrato legal com as bases finais da parceria entre o governo e o setor privado deve ser assinado em dezembro. O laboratório onde vão ocorrer os testes com as baterias dos carros deve entrar em operação em 2023. Esse laboratório, apesar do escopo dele estar certificação de bateria, ele trabalha toda a infraestrutura da qualidade, porque isso não existe hoje no país, vai precisar ser desenvolvido. Segundo projeção do Inmetro, em 15 anos, mais de 60% da frota brasileira será de veículos elétricos ou híbridos. Hoje, esse número não chega a 0,5%. Hoje em dia, no Brasil, veículos elétricos, nós temos 2.882 veículos elétricos. E é um percentual muito pequeno em relação a mais de 50 milhões de veículos leves que nós temos emplacados no Brasil. Uma das principais desvantagens do carro elétrico é o preço. Os veículos são importados e com a alta do dólar e a falta de insumos por causa da pandemia de covid-19, os valores subiram ainda mais nos últimos meses. Esse modelo, por exemplo, custa mais de 300 mil reais. Apesar do preço ainda salgado, os carros elétricos trazem uma série de benefícios. São menos poluentes, mais silenciosos, os custos com conserto e manutenção são mais baratos e ainda tem a redução dos gastos com combustível. Hoje, para você encher um tanque num combustível convencional, hoje em torno de 320, 350, dependendo do combustível que você vai estar investindo no seu veículo. Já no elétrico, você vai gastar em torno de 30, 40 reais, como se fosse um tanque cheio. Mas, na verdade, é carregamento de uma bateria que tem em torno de 430 km de autonomia.